No Tocunaré Show de talentos É o que restou de nós A minha felicidade ficou com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Qual ter sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade ficou com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher É Vem me dizer onde Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Liga lindo Diga como vai a vida Liga lindo Diga como vai a vida Desde que você se foi Não encontro uma saída Desde que você se foi Não encontro uma saída Eu vivia feliz Tinha tudo o que eu queria Eu vivia feliz Tinha tudo o que eu queria Desde que você se foi Acabou minha alegria Desde que você se foi Acabou minha alegria Liga lindo Liga lindo Diga como vai a vida Liga lindo Diga como vai a vida Desde que você se foi Não encontro uma saída Desde que você se foi Não encontro uma saída Nosso amor foi tão lindo Lembro quando nasceu Nosso amor foi tão lindo Lembro quando nasceu Também lembro um triste dia Que você me disse adeus Também lembro um triste dia Que você me disse adeus Liga lindo Liga lindo Diga como vai a vida Liga lindo Diga como vai a vida Desde que você se foi Não encontro uma saída Desde que você se foi Não encontro uma saída Eu agora não sei E o que vou fazer Eu agora não sei E o que vou fazer Se você não voltar De tristeza vou morrer Se você não voltar De tristeza vou morrer Liga lindo Liga lindo Diga como vai a vida Liga lindo Diga como vai a vida Desde que você se foi Não encontro uma saída Desde que você se foi Não encontro uma saída Em um pedaço do meu peito Vem colado ao teu Alguma chave Algum segredo Que me prende ao seu Seu jeito perigoso De me conquistar Seu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes No detalhe E encontrar você E o tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Em um pedaço do meu peito Bem colado ao teu Alguma chave Algum segredo Que me prende ao seu Deu jeito perigoso De me conquistar Seu jeito tão gostoso De me abraçar Tudo se perde Se transforma Sem ninguém te ver Eu busco as vezes Eu busco as vezes Num detalhe E encontrar você E o tempo já não passa Só andar pra trás Me perco nessa estrada Não aguento mais Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Passa o dia Passa a noite Tô apaixonado Coração no peito Sofre sem você do lado Dessa vez tudo é real Nada de fantasia Saiba que eu te amo Amo noite e dia Amo noite e dia Semana foram somadas as cartas As ligações As mensagens de texto E tudo mais Quero ressaltar Que já temos na final A Tainara Riva A Raquel O Carlinhos O Jefferson E o Fernando E de vocês mais um Que volta semana que vem Pra disputar aí O primeiro lugar Que é o notebook E mais alguns prêmios Quero ressaltar também Que já fica o convite Aqui pros dois Que forem eliminados Pra voltarem aqui Porque Até pelo número expressivo De votação A Citylar vai dar Três prêmios Pro primeiro Segundo e terceiro lugar E eu Por conta própria Vou arrumar prêmios Pro quarto Quinto e sexto Porque esse ano Foi muito equilibrado Então quero todo mundo Aqui de volta Semana que vem Bom Vamos lá Assim que eu for eliminando Eu gostaria que desse Um abraço Um no outro aí Saísse da sala Pode ser? No bom sentido Bom Eu vou começar Eliminando o terceiro lugar Eu vou começar Eliminando O pai tá curioso Aí o papel Eu não vou contar De quem são os votos Vamos lá O terceiro lugar Teve essa semana Trezentos e noventa e nove votos Essa semana não Porque foram só três dias Pelo site Ele Teve Quatorze votos Verdade Maria Vamos trocar de microfone? Aí eu fico meio coído aqui Mas vai assim Pronto Dá pra pegar aí Marcelo Então pega aí Marcelo Pelo site O terceiro lugar Teve Quatorze votos Ligações e mensagens De texto Cento e sessenta votos E nas cartas Duzentos e vinte e cinco E não vai dar certo Então Com trezentos e noventa e nove votos Tá parecendo Big Brother aqui né Bom Volta pra cá Semana que vem Pra receber um prêmio especial Meu amigo Evair José Valeu Evair Parabéns Evair Pela participação É isso aí Não Mas nem deve Fala alguma coisa Evair Pega lá o microfone Fica à vontade Quero agradecer Os meus votos Que eu estive lá Nos Carlos Soares Agradecer meu pai Que me apoia muito E Vamos seguindo em frente né Daí o ano que vem Eu quero você de volta Sei que você tem participado De festivais Ontem participou De um festival Ficou em quatro lugares né Então Você tem talento Tá Eu acho que aqui Aqui é um jogo né É um jogo Então não se sinta derrotado não Muito pelo contrário Beleza E também a minha família E tá sempre me apoiando Eu vou Minha avó E quero agradecer você Hoje a noite vai fazer uma parceria com o Rafael Lá em Novo Horizonte Vamos estar lá Valeu meu querido Um abraço Obrigado Bom também né Ai 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 Fazer uma comparação aqui Olha Entre esses dois Que sobraram Pra última vaga da final Nós temos o Rafael Que tem um estilo universitário Já teve aqui ano passado Foi vice campeão né Rafael Participa Fez muitos shows Abriu o show Do maior fenômeno da música brasileira Que é o Luan Santana Não é pra qualquer um Encarou o palco Abriu o show do Luan Santana Ano passado Enfrentou o público Mais de cinco mil pessoas Né Tem que trocar a cueca Umas três vezes Mas isso é normal Faz parte né É Tomou umas cabeçadas aí Mas tá de volta Voltou a cantar Tem apoio Do pessoal lá do Éder Muita gente apoiando ele Vai tá com a gente Hoje a noite também Porque é um talento fantástico E Tá preparado Mais do que nunca Tem um estilo Todo sertanejo universitário E quero agradecer Mais uma vez O Tarcísio e a Maria Que todas as vezes Que precisaram Liberaram ele Pra vir aqui E hoje ele veio aqui Mesmo com dor de dente Tá tratando os dentes E tudo mais Temos aqui também a Érica Não contou nem pro pai Que ia se inscrever Se inscreveu Fez o pai comprar um teclado E um violão às pressas É Mas pra quem tem um monte de cabeça de gado Vender um pouquinho E comprou Não tem problema não Né Deu um jeito Né Pela filha Vale Temos lá A Érica Que chegou aqui com o Bem Feito Amor Depois com o Liga no Meu Celular E hoje a música Liga Lindo O pai fez Pra um cara que ligou aqui Diz que era apaixonado por ela Né E o lindo não ligou Eu estive em Novo Horizonte Essa semana Algumas vezes E a gente nota O carinho que o pessoal teve E comprou a briga da Érica Hoje tá dividido aqui Eu tô vendo que A Érica Ela representou Novo Horizonte E Porto dos Gaúchos E essa semana eu notei Que o Rafael representou Juara E também Tabaporã Com muitas participações Até declarações de amor lá Né E por aí vai Esse rapaz andou por aí Bom Pra você ter ideia Entre as ligações A diferença foi de 6 votinhos só Entre as ligações e mensagens Um fez 378 O outro fez 372 No site Um fez 76 E o outro 20 O que pesou foi nas cartas Haja coração E essa semana Não chegou carta do Rafael E com 590 cartas Tá na final E volta semana que vem A Érica Semana que vem Teremos a grande final Obrigado Érica Obrigado Rafael Obrigado Evair Obrigado a todos Que se inscreveram esse ano E obrigado a CityLar Que aparecer em Condicional Pelo segundo ano seguido Assim como a nossa direção A Valéria e o Chique Dão Liberdade Pra gente poder trazer aqui Os artistas locais E incentivos Rádio Tukunaré Rádio Tukunaré Rádio Tukunaré Rádio Tukunaré Rádio Tukunaré Rádio Tukunaré